E olha, insegurança, motorista de aplicativo é assaltado por uma dupla armada no bairro industrial em Aracaju. Além da renda, eles levaram um aparelho celular. Quem trabalha como motorista de aplicativo tem sofrido com inúmeros assaltos. Um cidadão passou por momentos de terror no bairro industrial Zona Norte de Aracaju. Ele estava com este veículo. Quando foi solicitado por uma suposta cliente se passando por uma mulher, os marginais acionaram o motorista e ao parar ele foi abordado e no trajeto anunciaram o assalto. Ele relata tudo agora na TV Atalaia. Por volta de umas 23h30, eu estava rodando já, finalizando minhas corridas, quando eu recebi esse chamado dessa senhora para empanhar ela nessa rua ali, logo atrás da feira do bairro industrial. E segui para lá. Quando cheguei lá, entrou dois indivíduos dentro do carro, certo? E aí pediram a corrida tudo certinho, eu perguntei pela segunda pessoa, disse, não, está aqui atrás. Só que eu não observei que tinha entrado só dois, eu pensei que tinha entrado três. Só que aí seguimos ali, sentindo o parque da cidade. Tem uma rua que não tem saída. Eles mandaram entrar ali. Quando eu entrei, de imediato que eu entrei, que eu recebi o de trás, me deu uma gravata, certo? Eu comecei a reagir. Ele puxou o revólver, o de menor que estava na frente, puxou o revólver e botou na minha cabeça. Disse, olha, eu não quero nada de vocês, só quero levar a renda, seu celular e alguns pertencem. Aí foi, catou umas coisas, o outro me segurando, catou, eu estou com dor no pescoço devido a tanta força que ele fez. Catou tudo certinho, pegou a chave do carro, na cabaça saiu fora, todos os dois na carreira ali. Tem uma na esquina dessa rua, tem uma casa que tem umas câmeras, que com certeza pegou a movimentação toda. Minha chegada, eles correndo, que eles correram sentido o bar do Flamengo. Aí pronto, eu queria pedir mais policiamento, queria pedir mais o pessoal na rua aí para ver isso, porque a gente de aplicativo estamos sofrendo com esses marginais na rua, certo? Ainda fica essas mulheres pedindo o Uber para eles poderem fazer os assaltos. Aí é isso aí que a gente não aguenta mais. E aí teve também, a viatura da PM veio, me emprestou assistência, tudo certinho, certo? Quando chegou cá, vieram para me levar em casa, foram me levar em casa, certo? E no meio do caminho, chegou mais uma chamada de outra ocorrência, da mesma que tinha acontecido comigo. Uma mulher ligando e esses dois mesmos caras pegaram o outro rapaz de aplicativo e roubaram. Aí pronto, ficou nisso. E assim vai, 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 quero ver até onde vai terminar isso. Os marginais, além de levarem a renda, levaram também o aparelho celular do motorista. Situação bem complicada para os motoristas de aplicativo.